As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio começaram hoje e vão até o dia 21 deste mês. E se preparar com antecedência para o exame é essencial para conseguir tirar uma boa nota. Nós sabemos que estudar para o Enem não é uma tarefa fácil, tem muita matéria, mas seguir algumas dicas pode ser muito importante. Vamos ver. A primeira delas é para estudar com antecedência. É um volume muito alto de conteúdos, não dá para deixar para as últimas semanas, para os últimos meses. Inicie o quanto antes, monte uma programação de estudos para o ano e não perca tempo. Aproveite bastante o seu tempo em relação a esse tempo de estudos. O segundo ponto é a organização. Organizar os seus horários durante o dia, os seus horários semanais. ter uma planilha que você consiga fazer ali as suas anotações, montar uma tabela com um horário de estudo para cada disciplina, para revisão de cada conteúdo. Isso é fundamental para que você tenha essa organização e consiga aproveitar melhor o seu tempo. Uma terceira dica é em relação ao material. Utilize um material de referência. Não dá para você estudar de maneira solta, sem uma sequência didática, sem uma sequência objetiva dos conteúdos. Então, você utilizar um material que te dê essa sequência vai facilitar e bastante esse período de preparação. E por último, busque equilíbrio. O fator emocional é fundamental para que você consiga manter aí, se manter perseverante durante todo esse período. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes, continue acessando o Leia Agora e também as nossas redes sociais. Até mais!